bom dia pessoal tudo bem eu sou rodrigo yoga estou mais uma vez aqui para praticar com você hoje nossa prática vai ser dinâmica vamos fazer movimentações sutis e sem muita permanência para que você trabalhe a consciência corporal tá ok mas o que eu realmente gostaria de falar é o seguinte galera é necessário a diminuição do consumo de sal e açúcar porque essas duas substâncias elas fazem suas fibras se contraírem o que não permite um avanço no seu alongamento você quer sempre está evoluindo no seu alongamento lógico sem força nada e devagar é gradual o seu desenvolvimento porém contribuir não é nada mal então vamos evitar essas duas substâncias está o que galera te vejo no tapete começando mais uma prática pessoal se posicionar no tapete distância de cinco palmas entre os pés respiração dinâmica inspirou elevando os braços em cima exalou sente que você está fazendo os braços cortando a temperatura tocando a sua perna inspirou subiu exalou desceu subiu pela frente abriu para os lados e elevou a cima da cabeça bem consciente bem profundo os ciclos respiratórios exalando bem profundo os ciclos respiratórios exalando exalando muito bem mão esquerda acima lateral flexão flexão flexionando para o lado encaixa os quadrilhos engaja os glúteos pés firmes pés paralelos respira inspirou voltou e aí gerou o pé dobrou o joelho logo acima do tornozelo que está lá embaixo em direção ao dedão do pé dois ciclos respiratórios aí inspirou subiu estendeu a perna abriu os braços encaixou os quadrilhos girou foi lá na frente depois desceu o seu rádio o seu rádio triconasana traz o braço perto da orelha mantém a posição bem chapada imagina que tem uma parede atrás de você a inspiração volta e aí dobrou entrou no guerreiro 2 encaixando os quadrilhos e a perna de trás bem estendida mantém o pé de trás consciente o cotovelo vai na coxa 45 graus verticalizou quem sabe encostou dedos ou palma no chão e aí duas mãos no interior do seu pé da frente tirou o pé de trás e aí é o elbows on the ground cotovelo no chão cotovelo na linha do pé ali do calcanhar e as mãos um pouco mais a frente corredor pés unidos queixo no peito desenrolo legal vamos pro outro lado cinco palmos de distância e vamos flexionar lateralmente mão direita acima com exalação flexiona pro lado mantém dedos engajados mantém a respiração consciente profunda inspiração voltou entrelaçou os dedos e girou o pé vai lá embaixo serangustasana tenta estender os braços intensifica a posição com inspiração com inspiração retorna o tronco mantém as pernas no mesmo lugar depois empurra e estende as pernas e abre os braços vai lá na frente e desce vai lá na frente e desce rajatrikonasana a testa sempre relaxada testa sempre tranquila braço perto da orelha respira espira inspirou subiu desceu a posição do guerreiro 2 o janurásana 45 graus girou o tronco verticalizou quem sabe a mão vai lá no chão e depois as duas mãos sobram cotovelo no chão mesma linha do calcanhar mãos um pouco à frente respirando conscientemente e insulação vai para o corredor e depois os pés unidos desenrola a coluna uma vertebra de cada vez estendendo as pernas ao mesmo tempo dei um passo atrás do meio do seu tapete e a posição da cadeira do yoga utkhasana daí vamos aplicar uma torção galera junta as palmas cotovelo do lado de fora do joelho torce mantém as palmas no meio do seu peito o loucura não não tombar com o ombro mantém sempre ali engajado para ter as mãos na frente do peitoral e aí mãos no solo kakasana vai lá posição de força um pouco à frente pés engajados e aí os joelhos no chão padirasa dá um tempinho respira 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 esparela ao solo relaxando passa as pernas à frente e agora o sushu nasana galera vamos trazer os calcanharos mais próximos de você abraça os joelhos e tenta fazer as costas bem chapadas o melhor que conseguir como se buscasse uma linha reta do topo da cabeça até a base da coluna ali posição poderosa é essa apesar de parecer simples isso fica com o próximo vídeo e aí vai ajeitando a sua posição vamos abraçar os joelhos e trabalhar um pouco do abdômen agora entrelaça os braços em volta do seu joelho e estende a perna troca o joelho e estende a outra perna mantendo os pés fora do chão tenta manter o peito mais aberto possível abraça de novo pés fora do chão pernas estendidas mãos acima da cabeça muito bem desceu agora vamos continuar trabalhando uma vértebra de cada vez a pousar mantendo calcanhares no solo chegou lá e inverteu invertida sobre os ombros fazendo o sangue circular por todas as partes do corpo making your blood get around every little corner of your body distributing the blood all around Mantendo uma boa saúde, saúde generalizada, quando se distribui o sangue por todas as partes do corpo, vai movimentando um pouco, quem sabe as solas unidas, pernas em tesoura, pés sempre conscientes, e aí retornando, vamos chegar ao solo, faz qualquer tipo de movimentação que seu corpo esteja pedindo, e depois encontre o seu Shavasana. No seu tempo, no seu ritmo, quando encontrar o Shavasana, quando encontrar a posição de relaxamento, aí procure não se mexer mais, entregue-se, relaxe, suavize pensamentos, suavize todos os músculos da face e do corpo, relaxando a pele, músculos, fibras, nervos, ossos e células. E aí E aí E aí E aí E aí Começando a retornar, movimento dungeon, pés, cabeça braços, pernas, estendendo, sentindo-se feliz, sentindo-se confortável, consigo mesmo, sentindo-se pronto para viver, e aí achando uma posição confortável e firme, com as pernas cruzadas, as mãos em shiva mudra, percebendo o seu estado de consciência, as mudanças conquistadas, percebendo o seu desenvolvimento, olhos abertos, palmas à frente do peito, namastê. Bom trabalho pessoal, bom trabalho, nos vemos na próxima vez, beijos e abraços. E aí 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 E aí